Eu disse que eu tava indo embora, que mais tarde aparecia, mas é... você que gosta de Rebelde, você que me acompanha desde Rebelde ou que não acompanha mais, mas já me acompanhou e tá vendo esses stories agora porque alguém falou pra você vir aqui seguinte, tem uma pessoa aqui em casa, nesse momento, ali no estúdio meu estúdio fica ali, ó, cadê? aqui, ó ali no estúdio, gravando cenas pro clipe, pro novo clipe dessa pessoa e eu acho que vocês vão gostar de ver a gente junto numa tela de stories é... e aí eu falei com ela, falei, o que você acha da gente gravar uns stories? ela falou, não, vamos gravar, vamos fazer e tal, não sei o que enfim, essa pessoa, ela tava precisando de um lugar pra gravar umas cenas do clipe dela dentro de um estúdio, ela me mandou mensagem, falei, lógico, pode vir gravar e tinha muito tempo que a gente não se via e aí ela tá aqui gravando chega de suspense vamos entrar nesse estúdio e ver quem é que está lá dentro gravando essas cenas eu acho que vocês vão gostar próximos stories vamos, né? bater nesse estúdio, ver quem é que tá quem incomoda? olha só ah, é você! que loucura, hein? e aí? gente, Arthur quebrou um galho, recebeu minha equipe inteira aqui pra gravar um clipe tá ficando lindo só não vou mostrar pra vocês, vocês vão ter que esperar o clipe sair mas tá bem maneiro e aí, vai dar certo? vai dar certo então é isso, então vocês vão esperar aí pra vocês verem o que que vai acontecer nesse clipe quando é que sai? até o final de maio, 26 de maio 26 de maio, então vai faltar um mês, um meizinho, vocês já vão saber é limitado eu tô avisando aqui o editor é 26, ainda botou pressão, hein? é 26, e se der 25, 25, mentira, 26 26 então é isso, gente, beijo eu não precisar justificar, mas já justificando, porque o nome da Mel não tá ali na enquete por dois motivos, primeiro, porque no Instagram só cabem 4 nomes no máximo não daria pra colocar 5, esse é o primeiro motivo e o mais importante o segundo motivo é que a Mel não tem absolutamente nada envolvendo ela na música então, se é um clipe de música, já não daria pra ser ela então só por isso, tá? mas, obviamente, que pelo primeiro motivo, se coubesse, eu iria botar ali, independente se ela tem alguma coisa com a música ou não, eu ia colocar, mas não cabe eu até pensei, falei, pô, faço ou não faço a enquete? porque eu não vou conseguir colocar o nome de 5, só cabe em 4 eu falei, ah, gente, vou fazer e é isso aí bom, já tô aqui na academia vou treinar, espero que vocês tenham gostado fiquei feliz de receber ela lá em casa ela ainda tá lá, gravando e eu tive que sair, tive que vir pra cá, que depois eu tenho uma reunião mas é isso, espero que vocês tenham gostado ver se esse encontro dos 6, pelo menos o encontro, né? a gente se encontrar, pelo menos sai, né? vamos ver, vamos ver, quem sabe, quem sabe, quem sabe agora eu vou treinar chega de papo, já falei muito hoje aqui no Instagram, já falei muita coisa espero que alguma coisa que eu tenha falado aí tenha tenha batido em você de uma maneira positiva espero que a mensagem de manhã da gente levantar e fazer acontecer tenha batido aí pra você também e saiba que quando eu falo, eu tô me incluindo também eu tô falando, mas eu tô ouvindo o que eu tô falando isso também é pra mim, essa mensagem também é pra mim é pra eu também sair, levantar a bunda, levar a cadeira e fazer alguma coisa e correr atrás e não desistir e lembrar que eu sou capaz, que eu sou filho amado e que é pra partir pra cima, e é pra ir pra cima viu o problema? Vai pra cima é isso, é hora de eu treinar, fui! E aí E aí E aí